A puga e o vencedor quiseram a combinação Quiseram a serena, tô de baixo, tô do chão Torce, retorce, procuro, mas não vejo Não sei se era puga ou se era o vencedor Torce, retorce, procuro, mas não vejo Não sei se era puga ou se era o vencedor Torce, retorce, procuro, mas não vejo Não sei se era puga ou se era o vencedor